Música Pessoal, nós vamos fazer a nossa última canção agora Eu gostaria de deixar uma muito obrigada a todos Pela presença e que Deus possa abençoar a vida de cada um Nós temos o nosso site que é www.darlangomes.com.br Você me encontra também no Twitter e no Facebook Só procurar que a gente está aí nas redes sociais Divulgando a palavra de Deus, divulgando o seu amor E nós vamos terminar com a linda festa para Deus, amém? Amém Meu Senhor, meu Deus, meu Pai Eu não quero mais viver sem tal presença Eu sofri como eu sofri, meu Deus Porque eu não sei andar sozinho Há quanto tempo eu amei Há quanto tempo eu fiquei Sem sua luz Você pode cantar? Me faz viver Brilha sua luz Me faz, me faz permanecer Me faz, meu amor Me faz viver Brilha sua luz Me faz, me faz permanecer Me faz, meu amor 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 Quando eu sofri, como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei estar sozinho Olha só quanto tempo eu amarei, na voz que é tua, fiquei sem a sua luz Oh, meu Senhor, meu rei, meu pai, eu quero mais viver Se tua presença não é luz Porque eu sofri, como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho Não, 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 ah Deus, o tempo eu amarei Mas o tempo eu fiquei sem a sua luz Me faz, me faz, me ver, briga sua luz Me faz, me faz permanecer, me faz meu amor Me faz viver, brilha sua luz Me faz, me faz permanecer, me faz meu amor Me faz viver, brilha sua luz Me faz, me faz, me faz mais alta para o rei Me faz viver, brilha Me faz, me faz, me faz meu amor Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus